Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, deputado Lucas, que está por aqui. Boa tarde aos deputados que estão de forma online, deputado Oscar e o deputado Altair Silva. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Defesa Civil e Desastre Naturais da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto a discussão e votação da ata da reunião anterior já distribuída aos senhores por esta comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada a ata da 10ª reunião ordinária da 20ª Legislatura. Dando prosseguimento, eu passo para a ordem do dia desta comissão que tem na seguinte pauta a discussão e votação do parecer do projeto de lei 0431-2021, de autoria da deputada Paulinha, que torna de caráter permanente o programa Antigranizo no estado de Santa Catarina. Eu avoquei a relatoria desse projeto, que é de grande importância para as regiões que são afetadas com esse fenômeno. Na reunião desta comissão, a qual esse projeto de lei foi pautado, o deputado Sargento Lima pediu vista e na última reunião, na semana passada, ele devolveu o projeto sem ressalvas e dentro do prazo regimental, mas por falta de quórum no momento da votação, infelizmente o projeto 0431-2021 não pôde ser votado. Portanto, a gente coloca agora em discussão e votação desse projeto de lei Antigranizo. Com as palavras dos deputados que queiram se manifestar, não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Não havendo manifestação contrária, está aprovado o projeto Antigranizo. Não havendo mais assuntos a declarar, declaro encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e até o ano que vem. Obrigado.